Então pessoal, o que que acontece? Eu tenho que comprar uns materialzinhos para colocar lá na oficina, umas tomadinhas Só que no depósito é muito caro Aí eu tô indo lá na Tambaz, na Tacadiça, agora Lá no Ciasa Lá o preço é bem quanto, agora eu vou mostrar pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Pessoal, o que acontece? A gente já tá quase chegando lá na Tambaza Inclusive pessoal, vocês não deixem de se inscrever no canal não E deixar aquele likezinho bacana não Vocês vão acompanhando, tá vendo o trajeto aqui? É um pouquinho longe Então pessoal, vou dar uma passadinha no posto ali, abastecer que meu petróleo tá meio baixo Acabamos de abastecer agora Agora a gente tá em lado com o Ciasa Pessoal, acabei de sair da 262 agora, agora eu tô pegando a BR-040 sentido Brasília Esse Ciasa deve estar mais ou menos, daqui uns 5 minutinhos a gente chega lá Pra voltar pessoal, ao caos que eu vou pegar, é só você ver O trânsito tá todo enganado descendo Vai ter que ter acontecido algum acidente pra baixo Pessoal, vocês podem ver ali, dos seus lados direitos ali, aí já é o Ciasa, tá vendo? E ele é enorme Isso aí distribui frutas e verduras pra Minas todinho Como que nós estamos em Belo Horizonte, então quer dizer Não só Minas Gerais e outros estados também, São Paulo, Rio Eu acredito que daqui também vai pra lá É enorme Aí aqui é a portaria principal Aí nós vamos lá na Tambasa, na Catatista Já vamos chegando sem asas Estão indo pra Tambasa, tá vendo? Tem o estacionamento deles aqui, eu vou entrar agora no estacionamento E vocês vão ver a maior loja de ferramentas que tem Ferramenta e o tecido de Belo Horizonte Tá vendo pessoal? Aqui tem tudo aqui, ó Olha pra vocês verem a quantidade de ferramentas Tem tudo, ó Essa aqui é a parte de motor Eu já peguei várias ferramentas Dá uma olhadinha pra vocês irem Quer dizer, isso tudo é baratinho pessoal Esse montão de ferramentas aqui não vai ficar em 300 reais Depois eu vou falar com vocês o valor total Deixa eu ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí pessoal, até o próximo vídeo.